O acidente aconteceu por volta das 8 horas da noite desta quarta-feira, na curva de Palmeirinha, como é conhecido o local do fato, na rodovia BR-158, que liga Coronel Vivida a Pato Branco. O veículo saiu da pista e capotou. No gol com placas de Pato Branco, estava o motorista Caio Alberto da Silva, conhecido como Caio Gordo, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Caio era natural de Coronel Vivida, mas morava em Pato Branco. O corpo passou pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco nesta manhã. Um irmão e os dois filhos da vítima estiveram pela manhã aqui no IML de Pato Branco, realizando a liberação do corpo. Eles preferiram não gravar entrevistas e disseram não saber maiores detalhes sobre o acidente. O corpo de Caio será levado para Coronel Vivida, onde serão realizados os atos fúnebres. Os familiares disseram que Caio trabalhou como motorista em Pato Branco, mas no momento estava sem trabalho. Ele teria vencido a luta contra um câncer recentemente. Agora, perdeu a vida tragicamente nesse acidente. Ase é o casamento de Mossack Federal de Pato Branco. A questão de Calculação Eạncerر, onde apareceu o casamento de preços dos atos que sãooten медnymi. Acenυode Teresa do Brasil.